Olá, vamos aprender hoje como utilizar corretamente a busca de produtos pelo plugin FSD no seu WordPress e Ocommerce, ok? Vamos utilizar o site guiodeoferta.net que tem o plugin FSD, vamos entrar no painel administrativo. Entrando no nosso painel administrativo, vamos em FSD, importar ofertas. No nosso painel do FSD, nós temos as seguintes opções. Você pode buscar por mais vendidos, palavras-chave, categoria ou loja. Mais vendidos, você pode selecionar a loja. Vamos colocar aqui, por exemplo, Walmart. E você vai buscar os produtos mais vendidos do Walmart. Nesse caso aqui está exibindo 50 itens em 11 páginas. Então são 550 itens dos itens mais vendidos, por exemplo, no Walmart. Você pode selecionar outro anunciante, buscar ofertas. Casa das Casas Bahia, por exemplo, também. 50 itens no total de 11 páginas. Você pode importar tudo, ou escolher qual que você quer importar. Ok? Isso não tem segredo. Por palavras-chave agora. Você clica em palavras-chave e vamos digitar uma palavra, vamos colocar calota, calota de automóveis. Vamos buscar em todas as lojas, em todas as lojas. Se você não selecionar em uma loja, ele automaticamente busca em todas as lojas. Então ele buscou em todas as lojas, como você pode ver. Casas Bahia, Contofrio, Walmart. Temos um resultado de 50 itens e 6 páginas. Ou se você, na própria palavra-chave, você pode também selecionar a loja. Eu só quero buscar calota somente no Walmart. Ok? Ele buscou, como vocês podem ver, somente no Walmart. Você também pode buscar por categoria. Selecione a categoria. Vamos colocar, por exemplo, geladeira ou refrigerador. Você tem a opção de buscar em todas as lojas. Se você não selecionar nada. Um total de 50 itens por página. Um total de 7 páginas. Como vocês podem ver, ele buscou em todas as lojas disponíveis. No caso, seria em todas as lojas, produtos em promoções. . Ou você pode selecionar a loja também. Nesse caso, vamos buscar geladeira ou refrigerador, só no Walmart. 50 itens de 3 páginas. Ok? No caso de loja, você pode buscar por loja. . E você buscando por loja, você pode também selecionar a categoria. Vamos supor que eu quero aparelho de jantar somente na loja do Walmart. Saiu 50 itens por página, no total de 23 páginas. E ele só buscou só no Walmart. Se eu quiser buscar aparelho de jantar em todas as lojas, selecionado loja, ele não busca, porque eu preciso de uma loja. Para me buscar aparelho de jantar em todas as lojas, eu teria que ser em palavra-chave. E assim eu colocaria aparelhos, aparelho de jantar. Aí ele busca em todas as lojas. . Ok? Buscou em todas as lojas disponíveis no Walmart. Então, essa é a regra. É uma regra simples de buscar por mais vendidos, palavras-chave, categoria ou loja. Você pode fazer vários testes e assim vai aprender mais fácil. . Qualquer dúvida entre em contato com arrobafsd.com, ok? Muito obrigado e até a próxima. . .